Além do cuidado com a saúde mental, o mês de janeiro também traz um alerta para uma doença de pele, transmitida pelo ar e que muitas vezes é difícil de notar, a ranceníase. Uma doença que afeta nervos e pele. Causada por uma bactéria, a ranceníase faz com que as pessoas percam a sensibilidade no local em que está infectado. E essa doença provoca manchas brancas na pele, acastanhadas ou avermelhadas, às vezes sobrelevadas. E nesses locais você pode perceber um adormecimento, um amortecimento da pele com perda de sensibilidade. Você não consegue distinguir às vezes quente do frio, perde a sensibilidade às vezes ao toque e até perde a sensibilidade à dor. A transmissão da doença é pelo ar, mas para isso precisa ter um contato mais direto com a pessoa infectada, como morar junto, por exemplo. Por isso que além do paciente, todos os familiares que moram na mesma casa também passam por um acompanhamento. E apesar de ela não tossir, porque não é uma doença específica do pulmão, ela está jogando no ar, pela fala, pela respiração, essas micobactérias que depois a pessoa inala e o bicho segue daí para o seu ciclo de infecção dentro do organismo com um período de incubação bem longo. A ranceníase tem cura e o tratamento pode ser feito pelo SUS. Em Chapecó, existe um local específico para atender os pacientes. É o centro especializado em tuberculose, ranceníase e hepatites virais. Aqui são realizados todos os exames para comprovar o diagnóstico de ranceníase, o acompanhamento do paciente e o tratamento, que dura entre 12 e 18 meses. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas diagnosticadas com ranceníase no mundo. Só fica atrás da Índia. São cerca de 30 mil novos casos por ano aqui no país. Chapecó tem hoje 14 pessoas sendo acompanhadas com a doença. Desde dezembro do ano passado, Chapecó se tornou uma unidade sentinela para a vigilância da assistência antimicrobiana e ranceníase. Isso significa que, a partir de agora, é possível realizar exames e biópsias mais detalhadas para a doença. Isso é mais um exame via SUS que vem para o município de Chapecó. Então a gente consegue identificar se existe alguma falha no tratamento ou se ele está resistente àquela medicação. O Janeiro Roxo é o mês dedicado à conscientização e combate à ranceníase. Então, caso você note uma mancha estranha no corpo e esteja perdendo a sensação... ...